Seguinte grã, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale Ai Nick, tô de saco cheio de Clash Royale Mano, se você tá de saco cheio de Clash Royale, digita 1 E se você quer que eu traga code, digita 1, 2, tá? Se digita 1 mais 2, que aí você tá de saco cheio de Clash e quer code, beleza? Vamos lá, vamos que vamos, não se esquece, deixa o seu like, me segue lá no Instagram Meu Instagram é playinsano, então vamos que vamos naquele pique, clã Eu vou tá jogando aqui esse desafio do fantasmagólico, né? E eu acho, eu, eu assim, na minha humilde opinião, que esse desafio aqui tá legalzinho, tá? Eu, assim, eu não joguei, mas eu já tinha visto algumas gameplays nesse desafio Então eu achei bacana, eu falei, pô, até que o Clash Royale fez um bagulho mais legal, né? Só que eu acabei usando aqui um deck errado, tá? Eu acho que isso aqui vai dar problema, olha só por quê Por quê, por quê? Não, mas tem que não vai dar não, tem que não vai dar não, hein? Vamos lá, vamos que vamos Eu acho que essa X-Bow aqui, ela já não adianta muito, né? E quando o fantasma, ele tá invisível, olha aí que rapaz Rapaz Vamos tentar, olha só, nosso fantasma ali Rebentou, vou botar aqui, ó Que aí o dele vai passar, o meu bate nas costas E a gente consegue fazer uma coisa mirabolantemente boa, né? Olha só, o cara tá pedindo arrebo aqui já E, velho, já tamo com duas Olha Beleza Beleza, olha isso Mano, a gente vai arrebentar a torre dele, será? Eu já previ o macete aqui, tá? O macete é você dar as caras com o seu fantasma Pra depois você atingir a torre do cara, velho Eu peguei o macete já de cara com o desafio Por isso que eu gostei dele, né? Ó, a gente bota aqui E aí as nossas duas tropas aqui Elas se ingualam Ingualam Olha que beleza Bom, já levamos as duas torres dele Eu acho que o cara já até desistiu, clã O cara já até desistiu Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Pra gente arrebentar a torre dele logo, hein? Beleza, vamos arrebentando aqui Olha aí, meu fantasma atacou ali E já demos três coroas daqui Ai, ai Que pariu, velho Caralho, eu machuquei a cabeça Se foda Mano, eu quase quebro o ventilador da minha mãe De novo Cara, essa cadeira tá uma armadilha Trolei É, galera Vou te contar, hein? Ai, caralho, velho Meu Deus do céu Eu vou querer depois que eu gravar esse vídeo aqui Eu vou querer ver minha cara Como que foi, velho Meu irmão Tomei um susto do cacete Cagão Beleza Vamos fazer o mesmo macete aqui Vamos lá Vamos que vamos Eu vou botar aqui Arquerosas Ó, quando atingir ali A gente pega ele Ó, o fantasma atijou ali A gente dá a paulada no fantasma dele Olha só Que delícia, cara É Até que a gente tá jogando bem, tá? Olha isso Mano, o fantasma dele já tá começando a pegar a gente Só que eu já peguei o macete, né? Tem que dividir as tropas, clã Tem que dividir as tropas Pra gente poder ficar suavinho Vamos lá Olha aí Já congelei aqui Botar Ui Que Meu Deus Meu Deus Vamos botar aqui Olha Olha só Deu merda Vamos lá Vamos lá Que não deu merda não, hein? Eita Priula Eita Priula Jesus Jesus Eu deixei ele encostar aqui na minha torre Vamos lá Ai meu Deus 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 Vamos lá Vamos que vamos Jesus Pai amado Pai amado Jesus Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Tá uma doideira do caramba aqui, hein Crã Olha aí Passou invisível ali Ele nem percebeu Tomou 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 na jabirás Uhul Vai Vai Vamos lá Vamos que vamos Já levei uma torre Já peguei O macete Desse jogo Vem 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 É rapaziada A gente tá ganhando tudo aqui Cara Deixa o like Deixa o like e se inscreve no canal Vamos que vamos naquele pique, hein Vamos lá A gente começou dando bastante dano E agora vamos partir pro feroz Vai lá Partiada Beleza Vou falar igual São Paulinho Porque todo youtuber que tem uma voz puxada e assim Dá Estouro Vamos lá Vou puxar aqui, ó Era esqueleto Para ele ativar a minha torre Bom Vamos lá Começando do mesmo jeito Bele Bele Olha Que isso? A estratégia lá tá batendo de muito longe O cara tá malandro, hein Ela tá malandra Propositalmente Ó, ficou invisível, hein Caperulisco Só pra destruir a minha torre, né Vamos lá Toma paulada É, né É, né Você não vai arrebentar assim as coisas não Meu pás Isso aqui eu não esperava, hein Meu amigo Pikachu Mandou a lembrança, hein Rapaz, o cara tá me comendo vivo Tá fazendo esfoliação anal, velho Meu Deus Que isso? Vamos lá Eu preciso arrebentar ele Jesus 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 Não Eu fiz merda Meu caralho El camino Ah, respira Que respira Que você tá ficando sem ar, filho Vamos lá Vamos que vamos Gente, eu não posso perder isso, cara Meu Deus Já perdi uma torre Olha só Duas torres Tomei uma coça Que ó Vou te contar, hein Vou contar tudo pra minha mãe daqui a pouco Desgraça Vamos lá Vamos que vamos Beleza, ó Tamo arrebentando ali a torre dele Torre não, né Cabana Burro Ainda saiu um vagabundo ali, né Olha aí, Kla Olha aí, Kla Toma Toma Botar dois agora, hein Vou botar dois, hein Vamos lá Vamos que vamos Que tá indo certo Tá indo Tava indo, né Beleza, beleza Eu acho que deu bom, hein Olha Olha a putaria aqui, hein Ai Uh Meu Deus do céu Agora deu muito ruim Deu muito ruim Guess Guess, my friends Jesus Jesus Essa bruxa dá muito dano, velho Eita Eita Nossa Gastei o faribol A toa, né Olha só A anta Anta Vamos lá Vamos que vamos, cara Meu Deus do céu, velho Agora deu ruim demais Ai 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 Eu não tô nem reconhecendo meu cérebro Gente, 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 gente Olha o outro lado Ai Ai El Camino Vamos lá Vamos que vamos Que tá dando certo, hein Tá dando certo A gente tá conseguindo Driblar tudo Vamos que vamos Olha lá O outro lado Clã Vai reparando, moleque É só ciclar, velho É só ciclar, meu parça É só ciclar, hein Só ciclar Cicla 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 Uh 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 Então é isso, crã Conseguimos arrebentar ele aqui Depois de muito custo E a gente ganhou esse desafio Então deixa o seu like Se inscreve no canal Vamos que vamos Pa, pa, pa Naquele piquem Valeu